Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Mas e se é de te julgar? No baile ela se arrumia, joga, 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 joga Depois das cinco horas continua, para a bunda, mexe a bunda, vai sentando e vai clarear Ela tá com sorrisinho creu, vai ter resuminho no motel Ela tá com sorrisinho creu, vai ter resuminho no motel Se não tá, não pergunta, perguntei, não tem fescura, ela falou aí menor E o que é demais, o que é demais? Me diz, mano, no polo do pai 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 O pai ela se arruma e joga e fara a bunda Vem com a bunda, deixa a bunda, se parar Depois dá cinco horas e cai-cala E fara a bunda, deixa a bunda, vai cair Ela tá de sorrisinho creu Vai ter resuminho no motel Ela tá de sorrisinho creu Vai ter resuminho no motel Se não faz uma pergunta Perguntei, não tem vez por ela Ela falou aí menor Que eu quero é mais Que eu quero é mais Que eu aceito é gostoso, vai Que eu aceito é gostoso, vai Que eu aceito é gostoso, vai O pai ela se arruma e joga e fara a bunda Vem com a bunda, deixa a bunda, se parar Tchau Tchau